A Kirin Space identificou que existe um lugar secreto dentro do Miraculous Hunt, galera É isso, um lugar secreto que ninguém acessou e que ninguém sabe como acessar A não ser ele, o próprio dono do Miraculous Hunt, Hulk Moth É isso, pessoal, ele sabe como acessar esse local secreto E nós precisamos descobrir também isso hoje para entrar nesse lugar e descobrir o que é que tem lá dentro Então, claro, vamos usar todas as nossas artimanhas E a primeira e principal delas é o seu like Então explode o like aí no vídeo para ajudar o Kirin e a Kirin Space a conseguir uma forma de encontrar esse local secreto Para que eu possa mostrar para vocês, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho se você não for inscrito Para ficar por dentro de tudo o que acontece no PKXD, XDRP e outros jogos aqui no canal do Kirin, beleza? Porque, galera, vamos lá, mano O meu plano, porque vocês sabem, né? Eu sempre tenho um plano Então o meu plano começa com uma questão muito simples Se o Hulk Moth é o único que sabe como acessar esse lugar secreto Para descobrir, é só a gente controlar ele Porque se a gente controlar ele, com certeza vamos ter indícios de onde é esse lugar secreto para descobrir Então, simplesmente, partiu controlar o Hulk Moth Beleza, galera, já estou aqui e já estou sob controle do Hulk Moth Agora sou eu quem estou controlando tudo por aqui, pessoal É isso, mano E vou te falar, cara, eu estava com essa nerve de controlar o Hulk Moth Porque é legal demais controlar ele Eu vou tentar dar uma brincadinha aqui Para ver se eu encontro alguém Para ver se eu consigo capturar alguém de Hulk Moth Porque o que acontece? Agora que eu estou no controle dele Eu tenho que tentar usar os apetrechos da Kirin Space Para acessar a memória dele, a mente dele E tentar enxergar algo aqui no Miraculous Ant Que eu não esteja vendo ainda E, nossa, eu tentei pegar aquela menina Mas não deu certo, tá? Eu acho que é melhor eu não falar sobre isso no momento, né? Eu não pensar nisso no momento Vamos nos concentrar em encontrar este lugar secreto dentro do Miraculous Ant Talvez aqui pela visão do Hulk Moth Eu enxergue alguma coisa que eu não estava encontrando Alguma coisa do tipo Mas, por enquanto, não, galera A única coisa que eu estou sentindo É que tem alguma coisa nesse teto, galera Eu não sei, mano Agora que eu estou aqui controlando ele Alguma coisa me diz Que eu tenho que subir aqui no topo do Miraculous Ant Para ter acesso a esse lugar Mas, se for no topo do Miraculous Ant Como é que o Hulk... Mano, vocês perceberam? Eu acabei de ser pego Eu fui pego bem quando eu falei sobre o topo do Miraculous Ant Isso quer dizer... Olha só, eu estou num lugar secreto aqui Cara, eu preciso encontrar esse lugar secreto Deve ser no topo do Miraculous Ant Porque vocês viram Bem na hora que eu comecei a falar sobre isso O Hulk Moth se libertou do meu controle e me capturou Mano do céu Tá, agora eu sei Eu tenho que dar um jeito de chegar no topo do Miraculous Ant De qualquer forma E eu consegui! Não tem nada nesse PK-XD Que a Kirin Space não deu jeito E como diz a minha amiga Jaqueline Pra tudo tem um jeito Então estamos aqui, galera No topo do Miraculous Ant E eu tenho certeza que aqui Eu vou encontrar de alguma forma Em algum lugar Um lugar secreto Olha só O Hulk Moth tá totalmente paralisado aqui E o tempo tá acabando Mas se eu não tô enganado Nesse método que eu fiz pra subir aqui em cima Não importa se o tempo acabar Eu vou continuar aqui dentro do Miraculous Ant Pra poder investigar Essa questão Neste lugar secreto Agora Vou ser sincero pra vocês, mano Eu não tô vendo nada demais Aqui em cima Tipo, eu só consigo ter a visão Da parte de cima Do mapa Mas De secreto mesmo Não tem nada E eu nem tô achando Aquele lugar onde eu fui Onde eu apareci Depois que eu fui capturado E teve um garotinho aqui, ó Que foi capturado Mas Aparentemente Ele não está em nenhum lugar Então eu vou usar Um avião É isso, mano Eu vou usar esse avião aqui Pra ver se eu consigo explorar mais aqui por fora Ver o que acontece pra cá Deixa eu vir aqui, ó Vamos dar uma explorada Abaixo do mapa Quem sabe Aqui pra baixo Ih, não tô descendo Não tô descendo Tá, eu tenho que ir mais pra lá Calma Eu tô vendo se eu encontro Alguma coisa distante Nesse céu aqui, ó Já desci Aí agora Se eu descer Ó, tem um Ó, o matizado tá ali Vamos dar a volta aqui pelo mapa Embaixo desse teto Pra ver se a gente encontra Algum lugar secreto, mano Mas Por enquanto nada Por enquanto nada Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, aqui tem o teto Do mapa Vamos dar a volta por aqui Nada, galera Nada Ali pra baixo Também não tem nada Ah, mano Será que a Green Space falhou? Será que esse radar tava errado E não existia nada de secreto Aqui no Miraculous Hunt? Não, mano Não, pessoal Eu não vou acabar esse vídeo Antes de eu encontrar alguma coisa Ó, a Green Space não falha Tá Pelo que eu tô vendo Aqui também tem chão, né Ah, deixa eu fazer o seguinte Eu vou vir pra cá Vou sair desse Desse telhado E vou lá pro outro lado de novo Lá pro outro lado não Vou por aqui mesmo, mano Tá, aqui tem o chão Porque eu tô vendo a sombrinha Do meu avião Vamos tentar andar Até não ter mais chão Ó, aqui tem chão É, eu tô no nível Do mapa Tá, vamos mais pra lá Agora então Pra tentar ir até um lugar Onde não tenha chão Tô usando o turbo Sem parar Aqui tem chão ainda Se sumir essa sombra, galera É sinal que não tem mais chão E que a gente vai conseguir descer mais Eu quero descer mais Pra investigar Porque pra cima eu acho que não é Ó, agora deu pra descer Deu pra descer, galera Passei a barreira do chão Vamos voltar E ver se a gente acha E agora me perdi total Será que eu acho Onde era o Miraculous antes de novo Mano, quer saber? Quer saber? Eu vou descer, cara Eu vou descer até o infinito E eu não tô nem aí Aonde vai dar isso aqui Na verdade eu não faço a mínima ideia De onde vai dar Ou se vai dar em algum lugar Ou sei lá Mas eu não vou parar, galera Eu não vou parar Até eu encontrar alguma coisa Tem que dar em algum lugar Alguma hora vai ter que dar em algum lugar Vai, desce, desce, desce Beleza Mais um turbinho aqui Bom, galera Por enquanto, pelo que eu tô vendo Eu estou no mesmo lugar Opa, opa, opa Caí em algum lugar Parece que eu tinha caído em algum lugar Eu vi uma sombra Vi uma sombra Vamos ver Olha, volta novamente Meu Deus do céu, galera De novo Vamos continuar descendo Vamos continuar descendo Vai Mais um pouquinho Bora, eu tô sentindo, galera Eu tô sentindo que eu vou encontrar Alguma coisa por aqui, cara É, galera Infelizmente eu tive um erro Eu tive que trocar de mapa Do Miraculous antes Mas eu já tô aqui novamente E continuo voando pra baixo, mano Porque eu tô sentindo Que eu vou encontrar alguma coisa Aqui em algum momento, cara Então eu tô dando muito turbo aqui Com o meu avião, mano E vamos nessa, galera Vamos ter fé E quem não deixou o like Tem que deixar o like ainda Porque é o like de vocês Que ajuda tudo dar certo Aqui no canal sempre Então eu não paro com o turbo Ai, nada que aparece aqui em volta Beleza Que isso? Pera aí Olha isso Calma Que lugar é esse? Galera, olha pra isso Tem alguns personagens aqui Alguns NPCs Alguns bonecos Tem um negócio brilhando aqui Mano É um lugar secreto É um lugar secreto Olha, tem uma moto aqui Tem uma bicicleta E... Mano, pera Tem uma caixa secreta aqui, galera Tem um carro aqui Mano É uma caixa secreta Literalmente secreta Calma Deixa eu sair do avião Ai, desci Meu Deus É uma caixa secreta Mano Será que o Rock Mock Queria proteger essa caixa E não deixa a gente pegar ela? Ai, meu Deus do céu Só pode ser isso, galera Tá Eu tenho que pegar essa caixa secreta Pra ver o que ela vai dar Ou será que ela dá alguma coisa ruim? Ou alguma coisa muito preciosa? Mano O like de vocês ajudou demais Então, ó Já deixa muito mais like agora Pra eu abrir essa caixa secreta E ver o que tem nela Ah, pera Tem uma proteção aqui Caraca Será que é uma proteção Que o Rock Mock colocou? Pera Dei a volta Ah, meu Deus Peguei Duzentas moedas E... Ah, ah, ah Dois de seis Calma aí Só isso? Não acredito Calma Que que esse cara Que foi isso? Mano Vocês viram esse poder? Tá Esse lugar aqui Ah, de novo Mano Calma Parece que toda vez que chegou perto desse cara Ou não tem nada Galera Ele acabou De sumir Mano Que lugar bizarro Tá É o seguinte galera É melhor andar fora daqui Antes que aconteça alguma coisa Mas descobrimos esse lugar secreto do Rock Moth Talvez ele esteja começando a trazer algumas coisas Que ele está roubando da cidade do PKXD Pra cá É Talvez pode ser isso E ele tinha roubado aquela caixa secreta E deve estar roubando alguns NPCs também Olha a outra caixa ali Mano, pera Mano, olha ali Tem mais pessoas aqui Caraca Que lugar bizarro Pessoal É o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o like E já comenta aí no campo dos comentários Qual é a sua teoria Pra esse lugar maluco Do Rock Moth E deixa eu ver se eu consigo pegar Essa outra caixa secreta Não dá, mano Não dá Ele colocou proteções nas caixas secretas É isso mesmo Água Aqui é água Pera aí Não consigo Não consigo É, pessoal Alguma coisa maluca está acontecendo aí Comenta a sua teoria, galera Não se esquece do like E é nóis Valeu Música 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 Música